A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos orar? Salmo 18, versículo 1 Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza a minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Pai querido, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, com ousadia e na humildade do Espírito Santo, revestidos desta fé pela Tua presença, enquanto a chuva cai lá fora, cremos que a Tua chuva de graça está também regando a nossa fé, fazendo ela frutificar, florescer, como é bom momentos na Tua presença, momentos de oração sincera, inspirada, dirigida e também confirmada pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, como é importante nós recebermos graça e aplicarmos graça. Tomar responsabilidade sobre aquilo que o Senhor nos deu pela unção, o privilégio e a responsabilidade de implantar o reino de Deus na terra como no céu. Quando o Senhor disse, vão e cuide-se enfermos, pus-se o demônios. Quando o Senhor disse, impõe a mão sobre as pessoas, elas serão cheias do Espírito Santo. Ensine-os a guardar e serem discípulos da minha palavra. O Senhor estava nos dando uma tarefa para a qual o Senhor de antemão preparou pela Tua presença e nos capacitou e nos ungiu. Eu tenho certeza, Pai, que quando cremos na Tua unção, a ponto de colocá-la em movimento e em ação, a fé do Novo Testamento, crer no coração, alimentar essa fé dia a dia pela comunhão e também semear no Espírito. Quando tomamos responsabilidade pelos enfermos que aparecem no nosso caminho, como quem foi autorizado, ungido, tem esse privilégio, essa responsabilidade de curar os enfermos. Ó Deus, quando nós compreendemos que é se ligar na terra, como diz o Salmo 115 a 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. E essa legalidade que nós temos para curar enfermos, para libertar os cativos, sejam cativos do pecado, da dívida, da depressão, da insônia. Quantos cativeiros que as pessoas estão e que o Senhor disse que nós temos um são para quebrar esse cativeiro. Portanto, à medida que vamos alimentando nossa fé dia a dia e vamos compreendendo que isso é real, nós começamos também a agir. Meu Deus, aquele que ouve e pratica. Como Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Pai, nós não temos nada menor do que o teu Espírito Santo para fazer as mesmas obras e maiores. Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. Pai, nós temos esse Espírito de fé, segundo a Coríntios 4, 13, por isso eu falamos. Se o Senhor diz que nós temos a capacidade de curar enfermos, libertar cativos e gerar um povo que sai das trevas para a luz, como dizem Atos 26, 16 ou 18, nós temos essa capacidade sim. Porque, Senhor, a tua palavra revela quem nós somos em Cristo no Espírito para a tua glória, por amor às pessoas. E dia a dia, Pai, vai se descortinando, né? Dia a dia, pela graça, pela comunhão contigo e com todas as juntas ligamentos, diz Colossenses 2, 19. Vamos compreendendo mais e mais o que somos, temos e podemos em Cristo. Então, nós falamos com muita ousadia e humildade porque a manifestação do teu Espírito está aí, então. Provérbios 12, 17, diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. E aqui estamos nós, meu Deus, diante de ti recarregando nossas baterias, porque a nossa alma é assim mesmo. Ela muitas vezes precisa de restauração, perdão, fortalecimento, instrução, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eis-nos aqui em oração, na certeza de que o seu desejo acrescentar mais no Espírito, tirar aquilo que, porventura, tenha entrado via carne, para que a nossa alma esteja limpa, para que a nossa alma esteja espiritual, inclinada somente para o teu Espírito, rejeitando todo o prato de lentilha da carne do mundo do inimigo. E nós, meu Pai, te adoramos, porque aquele que começou em nós a boa obra é fiel, sim, totalmente digno de confiança. o Senhor que tem feito em nós essa mudança e podemos perceber que a nossa fé, ela cresce muitíssimo, porque ela é perfeita, mas ela se torna cada vez mais purificada. À medida que vamos praticando a nossa fé, vamos aprendendo por experiência, então nós conseguimos ver muito fruto, porque o Senhor nos ungiu lá em João 15, 16, para darmos fruto que permanece. Como é bom saber, meu Pai, que a nossa fé não é inútil, imperfeita, mas todo o dom perfeito vem do Senhor, diz em Tiago, capítulo 1. E a nossa fé realmente nos conecta a Ti também, dá espaço para que o Senhor entre e participe. É maravilhoso, meu Deus, estar crescendo dia a dia na graça, no conhecimento, através dessa comunhão, essa mesmo que Adão tinha na viração do dia, nós podemos ter o dia inteiro, aleluia. E essa comunhão contigo faz com que nós possamos atravessar desertos sem desanimar. Quantas aflições, não é Pai? Neste mundo caído, cheio de desafios gigantes, mas tudo isso é menor do que um santo que o Senhor computou, calculou e colocou em nós. O Senhor nos guia em triunfo sempre. então o medo vai dando lugar à fé e a ansiedade vai se tornando desnecessária porque nós vamos orando e vamos tendo experiência com o teu amor, a tua fidelidade e vamos vendo que o Senhor realmente está conosco. Podemos dizer Ebenezer até aqui tem nos ajudado o Senhor e a nossa vida se volta a ti cada vez mais interessada não somente por aquilo que precisamos houve uma queda então as nossas áreas estão precisando de restauração sim o Senhor é fonte de milagres de bênçãos sim mas também porque fomos feitos para ter comunhão com o Senhor porque esse restaurar de imagem semelhante e domínio essa família onde o Senhor é Pai onde o Senhor vai abrindo os nossos olhos para nos apegar no Senhor como dizem João 173 que a vida eterna é conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo este conhecimento progressivo relacional este tempo investido em oração consagração é muita sabedoria é o Teu Espírito que nos fortalece para isso lá em Jeremias 15 11 o Senhor diz certamente eu te fortalecerei para o bem o fato de termos este ânimo para orar meditar na Sua Palavra o fato de termos já experiência contigo de resposta de oração vai fazendo com que nós prossegamos isto é mantendo isto é realmente firmeza e constância nós estamos decididos porque quanto mais te buscamos mais o Senhor nos fortalece para esta comunhão e mais profunda ainda então hoje é dia de avanço ser trasladado para mais perto de Ti para uma vida mais fortífera a oração a consagração é um canal através do qual a nossa vida vai se fortalecendo e vai conseguindo é como se nós orássemos e cada vez orássemos melhor é como se a oração nos preparasse para uma outra oração mais profunda ainda é como se quanto mais nós te buscamos mais nós conseguimos te achar isto nos encoraja porque a paz só aumenta em nossas vidas a alegria o amor e também as pessoas vão se tornando formando pessoas preciosas as pessoas a nossa volta vão ficando importantes porque nós vamos ganhando o teu olhar vamos ganhando esta realmente misericórdia e esse desejo de ajudar para que elas possam te adorar junto conosco hoje nós queremos ver muitas pessoas dobrando o joelho reconhecendo que Jesus é o Senhor recebendo Jesus no coração e crescendo nessa comunhão também junto conosco queremos levar o máximo de pessoas que nós pudermos conosco para o céu e essas orações que nós fazemos inspiradas confirmadas pelo teu espírito são canais limpos pelo sangue de Jesus confirmados por um sacrifício já ou maravilhoso lá naquela cruz já revelado para nós nas escrituras e no espírito que testifica com o nosso espírito nessa luz nós prosseguimos e cada vez brilha mais então na sua luz vemos a luz e o teu espírito vai nos encorajando de maneira que a nossa oração ela fica mais consistente firme convicta e com cada vez mais unção e assim vamos alcançando resultados e o teu nome vai sendo glorificado é muito bom estarmos na tua presença em oração são horas benditas horas em ambiente de avanço só coisa boa só estamos pensando coisas boas só estamos falando coisas boas e quando o senhor vier maranata nos pede assim cheios do espírito perdoando amando fazendo bem porque orar é tudo de bom oração em cima de oração orar é algo muito bom porque é um contato verdadeiro porque já que nós oramos em nome de Jesus na unção direção do espírito para tua glória é uma oração 100% garantida é algo que o senhor nos inspirou que é realmente uma oração sábia é uma oração que realmente nos conecta ao senhor e que nos faz sermos amigos do senhor e esta oração como era a comunhão de Adão na viração do dia ela é uma busca milagrosa antigamente quando não tínhamos o teu espírito não pensávamos assim não tínhamos esta motivação e agora para nós é como respirar a oração a adoração o estar nos seus pés contemplando os seus olhos diante do trono nos entregando a ti nos derramando como águas aqui está o nosso coração carente de transformação de transformação que está no nosso coração meu pai tua palavra diz buscar a minha face nós buscamos dar-me filho meu teu coração e isso aqui meu pai essa entrega ela é altamente benéfica porque o nosso coração é carente todos pecados e carecem da glória do Senhor e assim isso vai completando a nossa vida vai sendo de glória em glória e de fé em fé de força em força a nossa vida vai sendo reconstruída através dessa comunhão voluntária é uma oração que não é decorada uma oração que não é mental mas ela é espiritual porque o teu espírito vai nos concedendo e nós vamos orando nesta unção nessa direção não seremos capazes o homem não tem essa capacidade de elaborar uma oração segundo teu coração nós dependemos completamente do Senhor sem mim nada vocês podem fazer por isso a nossa oração ela é o milagre em si porque ela sendo cheia de fé ela já tem nela mesma resposta porque o Senhor disse naquela hora eu não serei esvoz mas o Espírito que fala em vocês a palavra do Senhor diz que antes que pedir eu já concedi tem o seu amém aí segundo a Coríntios 1,19 e 20 portanto a oração ela é uma manifestação já do teu próprio Espírito que querendo dar nos incentiva a orar o Senhor o Senhor nos leva a orar porque o Senhor quer responder o Senhor nos inspira a orar com fé porque o Senhor realmente no Espírito nos fortaleceu para isto então não é uma fidelidade nossa para o Senhor mas é a fidelidade do Senhor já nos levando a pedir com fé já é o Senhor mesmo nos levando a ter essa busca e esse derramar infalível ou como o Senhor é bom pai o Senhor é o autor e consumador da fé por isso que o Senhor nos edifica a fé e confirma de maneira que nós estamos navegando neste oceano do Espírito e as águas estão subindo são quatro níveis de unção águas pelos artelhos águas pelos joelhos águas pelos lombos água acima da cabeça né como outro dia ouvi uma mensagem pai que o homem dizia que água pelos pés é o nível é o nível meu pai do touro do boi valente aqueles quatro rostos lá de Ezequiel o touro valente é aquele que carrega uma carga e não para ele avança água pelos arteiros fala de pessoas que estão caminhando na consagração o touro valente o boi valente é aquele que marcha para frente em consagração é envolvido neste caminho né na oração no jejum nas madrugadas com Deus água pelos artelhos fala de a unção do boi selvagem daquele que realmente é valente para frente para frente no avançar como diz que Jesus lá no Getsemane quando a coisa ficou difícil mesmo batalha intensa que ele chegou a suar gotas de sangue a palavra diz que ele foi um pouco mais para frente um tiro de pedra e orou ainda mais intensamente isso é maravilhoso água pelos joelhos fala da unção do leão que além de estar caminhando está com coragem está motivado meu Deus isto é maravilhoso ver que além de estar se consagrando está com cada vez mais fé está com cada vez mais coragem está realmente praticando essas boas obras água pelos lombos é unção do homem onde as emoções são afetadas imagens semelhantes domínio aonde os rins os fígados o fígado o coração ali os afetos são afetados o fruto do espírito não apenas dons não apenas fé mas também com amor com misericórdia com paixão com lágrimas com arrependimento com santificação alção do homem devolvendo imagens semelhantes nesse domínio é água pelos lombos e depois o quarto nível água acima da cabeça é unção da águia é onde nós podemos estar totalmente mergulhados nessa revelação progressiva aonde temos a visão onde temos a comunhão com o Senhor e com pessoas de uma maneira cada vez mais frutífera águas acima da cabeça fala dum ser totalmente mergulhado nessa dimensão celeste nesta revelação de que estamos assentados num trono com o Senhor nos céus a unção da águia que o Senhor possa gerar muitas águias não apenas pessoas que conquistam bênção que tem ministério que tem vitória milagres mas que estão totalmente mergulhados apegados ao Senhor maravilhados impactados com o Senhor admirados com o Senhor o povo todo seu tua palavra diz isso lá em 2 crônica 16,9 né pai 2 crônica 16,9 quero ver aqui que diz que os seus olhos passam por toda a terra procurando um homem cujo coração esteja inteiro inteiro no Senhor água acima da cabeça sem reservas inteiro precisa se mostrar forte com este homem meu Deus esta é realmente a nossa grande ambição ter águas acima da nossa cabeça nada fora da unção nada realmente carente de unção mas águas acima da cabeça e se mergulhar em águas profundas viver a plenitude né ser tão humilde que permite esse avanço continuar constância águas acima da cabeça fala de chegar a maturidade avarão perfeito a usufruir dessa vida transbordante porque continuou no processo de santificação de entrega de renúncia aleluia e assim vamos e assim vamos nós meu Pai até o céu que melhor do que ter é manter se uma pessoa que já teve água acima da cabeça hoje foi esfriando foi deixando a vida cristã pro lado né segundo plano acabam sendo fases né pessoas que acabam numa fase cheia de Espírito Santo na outra volta a ser carnal como o cão que volta pro vômito como a porca que volta pra lama quantas pessoas que já tiveram comunhão contigo que já choraram ouvindo essa palavra e hoje desprezam a tua palavra como algo comum não souberam valorizar e perderam o tempo da visitação que isso não aconteça conosco tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos se terá aquele povo no deserto estava tão motivado quando o mar vermelho abriu tua palavra diz venham a mim vocês vão ter alívio é refrigério mas se vocês aprenderem de mim vocês terão descanso é algo muito mais estável quantas pessoas meu Pai que ao receberem Jesus tem um alívio temporário inicial mas logo depois se conformam acabam voltando para o mundanismo para as distrações depois de terem um alívio mas se eles continuassem dia após dia após dia eles chegariam a essa estabilidade do descanso em Hebreus 4 fala do descanso daqueles que descansam nas suas obras e que estão no descanso da fé estão liberando o espírito nós queremos cada vez mais essa vida que o Senhor tem para nós não é tempo de retroceder de parar o Senhor não tem prazer naqueles que param mas sim naqueles que perseveram oh Deus que hoje possa ser um passo para frente que nós não venhamos a ter um passo para o lado nem para trás quantas são as situações que querem nos fazer parar quantas são as situações que querem nos fazer realmente pecar o mundo ele cheio de aflições tentações mas o teu convite é melhor aquele que continuar te buscando aquele que continuar se humilhando se entregando vai chegar a usufruir essa vida transbordante e é maravilhoso pai o futuro que temos a frente é mais glorioso que o passado os melhores dias não ficaram lá atrás não é sábio dizer que o passado foi melhor porque é de glória em glória de fé em fé e sabemos que ainda que o nosso começo tenha sido pequeno não desprezamos os pequenos começos mas o último estado crescerá muitíssimo porque o senhor vai encontrando mais espaço o senhor vai encontrando mais liberdade e vai nos ajudando a agora ter um desempenho melhor assim a árvore que estava dando fruto vem dar mais fruto e fruto de melhor qualidade ainda à medida que essa seiva vai passando o zambujelho velho vai transformando-se numa nova planta frutífera e então essa nova vida ela vai impactando a própria pessoa e também impactando as pessoas ao redor porque o senhor faz uma boa obra pai o senhor diz que nós somos a luz do mundo o sal da terra e que assim resplandeça a nossa luz o senhor disse pai pra nós irmos e fazermos uma missão aqui linda até chegarmos no céu e o fato de nós tomarmos responsabilidade de colocar em prática o teu chamado e movermos essa missão quanto mais nós somos fiéis no pouco mais no muito que o senhor nos coloca então tomar responsabilidade dizer os enfermos que aparecerem é pra mim curar os cativos que vierem ante de mim é pra mim libertar é no nome do senhor sim é com a unção do senhor sim é pra glória do senhor sim mas sou eu que devo fazer essa tarefa assim como Josué derrubou os gigantes foi na unção e direção do espírito foi Davi que derrubou Golias então nós temos esse chamado não vamos dizer ó Deus se for a tua vontade cura os enfermos não nós não vamos dizer ó Deus o senhor na sua soberania cura os enfermos não nós não vamos dizer pra alguém olha Deus não te curou porque ele não quer o senhor nunca falou isso nós vamos orar meu pai crendo que o senhor nos ungiu pra isto é claro que é um mistério como isso se processa não devemos querer entender como a semente germina na terra na verdade os tempos e citações pertencem ao senhor mas a nossa parte é orar com fé crendo que a sanção quer produzir resultados aqui agora mesmo agora orando eu creio nisso pai eu creio em fruto dessa oração eu creio que nós estamos aqui orando porque o senhor hoje o pão mostre cada dia hoje o senhor tem infernos para curar hoje é uma obra na terra as nações que pertencem rei das nações o senhor diz no salmo 2.12 pediu te daria as nações por herança nós te pedimos as nações para o senhor Jesus Cristo e nós queremos que essa oração ela é agradável senhor porque nós estamos orando dentro da tua palavra tua palavra diz lá em 1 João se nós pedimos algo segundo a tua palavra temos certeza que recebemos porque isto é nós estamos realmente ligando na terra exatamente aquilo que o senhor mandou nós estamos como Moisés falando exatamente diante de faraó aquilo que o senhor mandou ele falar então naquele momento já nem é mais faraó o senhor disse que o senhor seria com ele quando o Ezequiel profetizou conforme o senhor falou com ele naquele momento o senhor estava na palavra dele o senhor que mandou ele como embaixador o senhor que mandou ele falar assim nós também nós estamos sendo enviados pelo senhor e o senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir o senhor é um Deus fiel passará os céus a tema tua palavra não passará nós queremos que realmente este envolvimento do senhor ele é 100% este envolvimento do senhor é a garantia do sucesso da nossa oração é um ânimo encorajamento e também é a tua honra porque o senhor sim senhor lá na cruz o senhor viabilizou tornou possível a benção na vida das pessoas das nossas vidas então agora o teu Espírito Santo nos ajuda a viabilizar a implantação aquilo que foi derramado no Calvário nós cooperando contigo assim como o senhor cooperou conosco lá no Calvário para que a benção de Abraão chegasse até nós para que a maldição fosse quebrada o senhor cooperou o senhor nos ajudou o senhor fez isso ser possível agora teu Espírito Santo nos motiva nos tira da preguiça do mundanismo da carnalidade para nós cooperarmos contigo para que essas realidades espirituais invisíveis ganhem substância no visível para que aquilo que já é realidade espiritual seja realidade no visível porque a tua palavra ela é superior à matéria ela criou a matéria perfeita tudo que há de imperfeito neste mundo não é da sua vontade foi por isso que o senhor foi para a cruz porque tudo que se tornou imperfeito tem a ver com a queda não com o senhor o senhor não tem nada a ver com a doença com a dívida com a depressão com o pecado com a escravidão o senhor tem a ver com o senhor disse claramente eu vim para que tenham vida e vida com abundância então essa vida maravilhosa que nós ganhamos gratuitamente no calvário ela é revelada cada vez mais através dessa comunhão diária contigo com pessoas cheias de espírito santo também repartindo o pão com aqueles que precisam de ser evangelizados vamos aprendendo por experiência e vamos crescendo sendo destravados a unção vai nos ajudando a não apenas compreender a teoria mas também transformar isso em atitude obras dignas de arrependimento e isso cada vez mais como feitura sua para as suas obras sendo pessoas agora que vão entrando neste caminho da sabedoria e que vão frutificando assim é maravilhoso saber que aquele que nos salvou está agora nos ensinando a ser sábios para usufruir manifestar e crescer nessa vida que nós ganhamos e também ajudar as pessoas a nossa volta isso nos dá aqui Senhor em oração e para nós é um grande privilégio uma grande alegria poder estar transformando em palavras a nossa fé semeando no espírito porque enquanto nós oramos nós estamos sendo canais estamos sendo realmente aperfeiçoados é maravilhoso este dia a dia com o Senhor este mistério onde a nossa fé vai se fortalecendo muitíssimo nós estamos aqui crendo que tomamos responsabilidade porque ao orarmos estamos tanto vós a fé e semeando o que o Senhor tem colocado em nosso coração pelo Espírito Santo tão importante quanto crer e ter uma fé cada vez mais esclarecida no coração é também semear no Espírito cada vez mais ser uma pessoa atuante uma pessoa que está aí manifestando a glória porque toda criação geme esperando ver a manifestação da glória e a oração ela é a manifestação da glória a oração é realmente algo que vai ter muito galardão no céu porque é uma permissão o teu Espírito nos leva a realmente sermos estes canais através do qual o Senhor tanto deseja fluir em Isaías 19 de 2 que o Senhor se move através das nossas orações então é lindo ver uma parceria assim pessoas agora em todo o globo terrestre orando chechuando adorando servindo ao Senhor ajudando pessoas envolvidas na seara do Senhor é lindo ver pessoas que estão agora acumulando um frão e na taça do Senhor aí no céu estão as orações são preciosas para ti essas orações que são realmente respondidas pelo Senhor o teu espírito se move o Senhor envia anjos é lindo ver essa parceria o Senhor nos motivando a orar e o Senhor confirmando a oração e hoje todo milagre toda bênção que acontecer é resposta às orações então assim vemos o teu reino avançando um povo aí envolvido eu gosto disso pai envolvimento de qualidade não é servir de forma relaxada não envolvimento de qualidade comprometimento disciplina porque a carne não gosta de orar é preciso colocar a carne embaixo do nosso joelho para nós orarmos e orarmos e orarmos e assim o teu Espírito Santo vai nos ajudando a sermos essa família linda através da qual o Senhor vai estabelecer o teu reino na terra aleluia sei que hoje muitas vidas serão libertas curadas batizadas com o Espírito Santo muitas vidas vão receber Jesus outras receberão dons aperfeiçoamento como diz Apocalipse 22 11 aquele que é santo continua santificando e estamos assim num processo muito motivados animados encorajados com muito bom ânimo porque é assim que o teu Espírito faz a bênção do Senhor não acrescenta dores então a nossa consagração para nós é um prazer é o que o Senhor diz no Salmo 1 tem prazer na lei na lei do Senhor tem prazer ah Senhor isso para nós é muito bom estamos aqui em oração e saber que os irmãos também vão orar e vão ser abençoados vamos ter testemunhos ver fruto ver que a nossa comunhão contigo também pode produzir fruto na vida das pessoas a nossa volta e assim coisas boas acontecerem hoje boas obras isso mesmo nós que antes estávamos envolvidos com o pecado o mundanismo olhando para o outro lado distraído com outras coisas interessados naquilo que é vergonhoso nós estávamos gastando nossa vida com obras mortas agora interessados na tua palavra na oração na comunhão contigo em ajudar pessoas é uma realmente nova vida um caminhar em sabedoria do espírito o fato de estarmos assim com essa metanoia mudança de mente com propósitos bíblicos nos deixa muito felizes estamos no caminho certo pai o caminho que é a tua palavra o caminho que é o teu amor o caminho que é as boas obras para a tua glória estamos aqui Senhor Deus neste dia sabendo que estes momentos são eternos estes momentos tem galardão como diz a tua palavra cem vezes mais aqui nesta terra e no futuro ainda galardão eterno porque não é em vão que buscamos a tua face não é em vão que nos tornamos canais de misericórdia não é em vão que respondemos sim ao teu chamado de santificação isto é muito bom dizer sim ao teu chamado dizer realmente eis-me aqui e envia-me a mim porque o Senhor tem nos colocado a esta disposição tem colocado em nós esta busca e isto para nós é muito bom Pai vamos orando vamos nos consagrando vamos adorando ao Senhor vamos intercedendo pelas pessoas e vendo a tua confirmação essa parceria é muito boa Pai essa sinergia aonde nós vamos vendo o Senhor agindo em nós e através de nós e vendo que isto realmente é uma vida satisfatória isto é comer o melhor desta terra isto é vida abundante é ter essa oportunidade de nessa parceria contigo ver a tua glória enchendo a terra o teu amor nos desperta a orar porque o Senhor quer responder porque o Senhor quer curar o Senhor coloca em nós se querer se efetuar é o teu grande amor querendo fazer obras lindas porque o mundo se tornou necessitado tudo está muito necessitado de ti Senhor ou meu Deus como este mundo precisa da tua ajuda do teu livramento como o mundo precisa da tua resposta e buscar ao Senhor para nós é um grande privilégio estar em oração estar aos teus pés estar em comunhão contigo é para nós uma grande alegria participar desse processo onde o Senhor nos redimiu e agora está trazendo dando substância no visível nessa parceria meu Deus nós só estamos ganhando de todas as maneiras meu Deus trabalhar contigo é realmente escolher a melhor parte o Senhor é amigo verdadeiro o Senhor jamais rejeita nossa oração jamais despreza ignora mas o Senhor está atento o Seu olhar 24 horas sobre nós para nos ajudar em nossas fraquezas ou nos socorrer como o Senhor é lindo meu Pai como é bom orarmos e saber que nenhuma das palavras que falamos cai por terra não é perdido mas está diante de um Deus cheio de misericórdia diante de um Deus cheio de compaixão ai como é bom orar Senhor como é precioso esse tempo como realmente é frutífero isso eu sei que muitas pessoas vão orar também depois conosco essa oração gravada e vamos ver quantas pessoas serão abençoadas pelo Senhor e toda honra todo fruto será consagrado a Ti porque de Ti que vem o nosso fruto é por causa do Senhor que a nossa oração é um sucesso é por causa do Senhor que a nossa oração tem vida tem fruto tem resposta tem milagres aleluia envia mesmo os Teus sinais prodígios e maravilhas e que neste dia o Teu nome seja glorificado todo o corpo de Cristo seja beneficiado através dessa oração os efeitos possam correr toda a terra porque o Senhor sabe aqueles que estão precisando agora num quarto de hospital é meu Deus num asilo orfanato aqueles que estão caídos nas calçadas nas drogas na prostituição no vício nas seitas heresias aqueles que estão enfraquecidos na sua alma com depressão com tantas síndromes que existem doenças raras terminais mas o Senhor é Deus para através dessa oração curar libertar prolongar a vida dessas pessoas para que elas tenham tempo de receber Jesus e partirem salvas nós não queremos que ninguém venha hoje Senhor perder essa oportunidade da salvação que esse evangelho possa ser pregado levanta cefeiros para torciar meu Deus como nós queremos ver mais pessoas orando envolvidos com vida não com morte envolvidos com verdade não com mentira remenda o tempo com aquilo que é do céu como diz a tua palavra já que recitaste pensai nas coisas do alto esses tempos agora onde o homem está cercado por tanta atividade nós queremos buscar intimidade contigo que é o melhor assim quando nós vamos diante dos homens levamos essa atmosfera celestial a tua presença que foi recebida em oração flui através da comunhão com as pessoas também quanto mais comunhão temos contigo mais levamos a tua presença quando vamos ter comunhão com as pessoas então tem mais um som na nossa voz tem mais um som na nossa oração para com eles também e esse tempo contigo é um investimento precioso para ti e para nós tempo de busca sincera porque a tua palavra diz nem ao menos uma hora pudeste vigiar comigo meu Deus uma hora hoje para algumas pessoas é totalmente improvável elas não tem como parar uma hora para investir isso em oração isso custa caro a falta de consagração ela faz com que a vida seja de má qualidade não tem como homem estar bem sem ter uma comunhão de qualidade contigo uma busca intensa todos os dias não tem como a nossa vida ela é como uma plantinha que precisa dessa água dessa unção para ela não murchar para ela frutificar o Senhor que manda tua chuva serodia tua chuva temporã como um orvalho sobre o deserto te muda como uma raiz de uma terra seca que quando Jesus teve sede deram vinagre com fel então nós vemos que o Senhor é a fonte Salmo 87,7 diz todas as minhas fontes estão em ti bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor bem-aventurado o homem que busca o Senhor porque só dele ter este ânimo de buscar o Senhor mostra que ele está vivo a pessoa que está morta o inimigo não deixa ela orar o homem que está orando de verdade de coração pela graça ele já é um privilegiado só de ter comunhão contigo ainda mais os efeitos que o Senhor produz porque o Senhor Deus não deixa a oração ser perdida ela é preciosa para ti porque é uma comunhão que o Senhor gerou é uma comunhão que o Senhor despertou pelo Espírito Santo e que custou o sangue de Jesus hoje sermos amigos do Senhor foi rompido muitas cadeias para que o homem esteja em oração para que o homem esteja realmente falando contigo de todo o coração isso é realmente um grande milagre foi preciso Jesus morrer na cruz derramar o seu sangue purificador foi preciso o Espírito Santo entrar em nós e um trabalho árduo contínuo para nos despertar para esta comunhão e manter isto portanto a oração ela é uma manutenção de um relacionamento vital prioritário estarmos em oração é mantermos uma comunhão contigo e também avançarmos porque assim o Senhor vai encontrando novos espaços enquanto estamos nos entregando e a nossa fé cresce muitíssimo o amor e só coisas boas enquanto a nossa mente está no Senhor o Senhor está iluminando ela nosso coração está no Senhor o Senhor está fortalecendo ele nossa saúde provérbios 4 a 22 está sendo sarada mesmo porque na tua presença rejuvenescemos na tua presença os teus raios saradores penetram enquanto liberdade espaço por essa acessibilidade aonde o nosso coração está entregue então o Senhor vai trabalhando porque o Senhor é um Deus que responde as nossas orações com paz com xalão então o fato de nós orarmos e vermos o quanto isso faz bem nos incentiva a orar cada vez mais e esse tempo passa a ser prazeroso não é uma obrigação um fardo não é uma religiosidade uma reza repetida é uma oração milagrosa que vem do teu espírito nós mesmo ficamos admirados com as palavras que o Senhor coloca em nossos lábios porque nós não sabemos orar como convém mas o teu espírito ele nos inspira e nos faz orar de verdade e a nossa oração ela vem do fundo do nosso coração não é algo artificial mental não é algo assim que tem como início em nós mesmos é algo que vem do Senhor nós somos fiéis porque a tua fidelidade nos torna fiéis nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e a nossa capacidade de orar vem pela assistência do teu espírito então nós estamos vendo que a nossa oração ela é um milagre a nossa oração ela é algo impactante diante dos nossos olhos porque nós vemos que não é algo humano assim como aquela sarsa que o fogo ardia e não se consumia milagrosamente com certeza Moisés viu muita sarsa pegando fogo no deserto aquela sarsa seca deserto quente claro que a sarsa pega fogo será uma coisa comum ver uma sarsa queimando mas o mistério que ele falou estou vendo uma maravilha estou vendo algo diferente inédito porque essa sarsa está queimando mas ela não para de queimar ela não se consome não tem fim esse fogo Levítico 6.13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará tua palavra diz encheibos do espírito não apagueis a chama do espírito então é algo assim que não diminui mas permanece e cresce que é o fogo o calor desse relacionamento que não é frio não não um relacionamento tenso chato monótono quando alguém diz ah é chato congregar ou ler a bíblia chato orar chechoar é porque ele está fazendo isso na carne mas quando o teu espírito santo está no comando estamos fazendo isso dependendo de ti porque quem coloca nós na tua presença é o senhor mesmo se o homem inventa de orar ele não tem argumentos nem fé carne pra nada aproveita o senhor disse sem mim nada pode se fazer o homem quando ele está orando mentalmente é uma oração precária mas quando o senhor está no comando da nossa oração ela é inspirada pelo senhor ela é gostosa orar não é um fardo orar é um prazer é para isso que nós nascemos ter comunhão contigo por exemplo a oração ela é uma respiração da alma é uma expressão de comunhão de desabafo de esperança de fé isto é vida maravilhosa falar contigo perceber a tua presença receber as tuas respostas e agradar o teu coração porque enquanto nós estamos orando nós estamos totalmente entregues a ti isto te agrada muito porque através dessa entrega o senhor pode operar muito mais do que pedimos ou pensamos porque não temos a amplitude do que o senhor está fazendo hoje só na glória como disse lá no evangelho de João que tanta coisa que o senhor fez que não dá para ser escrito nos livros do mundo inteiro a cada segundo quantas pessoas o senhor está curando libertando através da oração da igreja quanta coisa boa vai acontecer hoje porque o senhor é bom porque o senhor está agindo através da oração e o senhor desperta um para orar porque o senhor quer abençoar o outro o senhor sempre está cogitando meios para ajudar pessoas por causa da queda há muita necessidade há muito sofrimento muita dor muita carência então a oração ela ela supre o teu coração também porque a oração ela se torna uma parceira através do qual aquilo que está no teu coração encontra um escoamento um canal tua oração ela agrada muito ao senhor porque através dela o senhor pode fazer bem o senhor quer muito fazer o bem o senhor quer muito tocar vidas o senhor se alegra em fazer o bem o senhor tem prazer na misericórdia e através da oração o senhor está navegando o senhor está fluindo agora mesmo muitas pessoas estão orando jejuando buscando o senhor e através das orações que tem galardão outras vidas estão sendo tocadas com certeza então o senhor olha pessoas sem fé caídas e cogita meios pra chegar até essa pessoa de forma legal porque o senhor escolheu através da fé e se a própria pessoa não consegue crer o senhor vai levantar outros intercessores como aconteceu com aqueles quatro que abriram o telhado pra descer um homem aleijado porque a casa estava cheia de pessoas o senhor viu aquela caminha descendo tua palavra diz que vendo a fé dos homens aquele homem que estava na caminha quem sabe durante tanto tempo estava até acostumado com aquela doença ou até mesmo desanimado não sabemos mas o senhor disse que vendo a fé deles então o senhor motivou aqueles homens para operar na vida daquele homem que sozinho não ia conseguir não ia conseguir nem crer e nem chegar até o senhor então é tão lindo eu penso que essa caminha pai esses quatro abriram o telhado e desceram aquela caminha mostra a oração mostra o senhor tocando muitas camas agora muitas pessoas que nem tem força para orar nem tem fé mas o senhor quer prolongar a vida delas para que elas creiam e depois dessa cura quem sabe este homem possa ter crido porque o senhor disse assim perdoados são seus pecados mas como perdoados pecados aquele homem descendo na caminha diz que o senhor vendo a fé deles disse perdoados são seus pecados é um mistério então aquele homem estava fundado em pecados e o senhor disse vendo a fé deles quantas vezes o senhor está vendo a fé de uma pessoa que está orando num quarto que ninguém sabe só na glória quantas vezes o senhor está vendo a fé de uma pessoa orando e ali na frente está acontecendo milagres e nem sabemos através de quem porque não importa mesmo através de quem o que importa é que o senhor seja glorificado que deu o querer efetuar e esse novo querer o querer orar o querer jejuar o querer madrugar contigo o querer fazer boas obras assim por mãos o querer pregar essa palavra é um querer que foi perdido na queda só pessoas vivas fazem isso só os vivos que de novo ou num mundo de egoísmo de orgulho onde o tempo é investido com obras mortas ver alguém investindo em evangelismo boas obras contribuindo financeiramente como manutenção mantenedores vendo pessoas vendo pessoas abrindo mão de dinheiro para investir na obra missionária no órfão na viúva sexta base vendo pessoas tirando do seu próprio dinheiro para ajudar para financiar o reino de Deus é um milagre porque o homem não pensa assim o homem carnal ele quer acumular para ele que ele for fazer só para sua família então quando uma pessoa ela pensa eu vou fazer um pixel eu vou ajudar a obra de Deus eu vou investir na obra de Deus isso é um milagre isso em si já é prosperidade então a palavra se alguém ele é generoso ele já está pronto para a multiplicação porque como pode uma pessoa tirar do seu dinheiro do seu suor do seu sangue para ajudar que outras pessoas sejam salvas ninguém pensa assim se uma pessoa pensa assim ela já passou pelo milagre da metanoia quando uma pessoa ela é generosa para com o reino de Deus é porque ela realmente recebeu essa sabedoria de Deus porque o diabo ele fecha a mão das pessoas para que elas não cooperem porque ele sabe o diabo sabe quando uma pessoa ela é generosa Deus que não deve nada a ninguém ele diz é o que der necessitado aquele que dá necessitado empresta a Deus e Deus diz lá em Marcos 10,30 que dará 100 vezes mais nessa vida ainda mais na vida eterna o inimigo sabe que é perigoso ser generoso porque o generoso prosperará e o diabo não quer que ninguém prospere com segurança porque muita gente prospera no mundo com roubo crime negócios fraudulentos mas esse negócio aí com o tempo o diabo sopra e perde tudo agora a prosperidade segura aquela com Deus que acumula aos pouquinhos vai crescendo aos pouquinhos ela é segura porque o que Deus dá o diabo não consegue tirar a prosperidade que vem pela generosidade ela é uma prosperidade que tem base porque ela é feita em Cristo no espírito não é uma barganha não é um comércio da fé é generosidade mesmo é amor mesmo é lindo essa obra que não é queimada pelo fogo essa essa coisa de desprendimento no coração essa vitória sobre a avareza quantas pessoas renunciando ao pecado para se consagrar isso é sabedoria como é que um homem vai renunciar ao pecado para se consagrar só o Espírito Santo que dá essa sabedoria como é que um homem vai abrir mão como o Senhor deu sabedoria para Moisés renunciar ao palácio de Faraó a idolatria do Egito para sofrer com o povo no deserto que escolha é essa só quem está cheio de Espírito Santo que escolhe sofrer com Cristo que escolhe renunciar ao pecado mundanismo para o mundo isso é loucura falar para um crente carnal falar para um morno sobre santificação consagração boas obras ele diz que é loucura essas coisas são loucura para isso que se perdem quando uma pessoa diz eu vou renunciar ao pecado eu vou me santificar eu vou me consagrar eu vou me arrepender eu vou me converter eu vou ajudar os outros aí está um milagre essa água e vinho esse é o maior milagre é um coração que antes estava cegado pelas trevas egoísta orgulhoso impuro que amava o pecado né que agora está aí interessado nas coisas de Deus tua palavra diz lá em 2 Coríntios 3,16 e quando um se converte o véu é tirado onde está o Espírito ele está a liberdade e com o rosto descoberto vamos contemplando e sendo transformado né nessa mesma imagem então é lindo ver um que escapa num mundo de trevas sobre nós vai nascendo a luz do Senhor e vamos nos tornando pessoas diferentes nossos pensamentos são diferentes nossos valores escolha a forma como nós gastamos o nosso dia a forma como nós é buscamos o Senhor é realmente uma vida totalmente diferente daquela que nós tínhamos antes onde nós estávamos em trevas seguindo o curso do príncipe da potestade do ar fortalezas mentais nos prendiam a uma agenda da qual nos envergonhávamos e cujo fim era a morte eterna hoje envolvidos na seara do Senhor envolvidos ter uma comunhão diária com Deus em ajudar pessoas vemos que isto é o início de algo que nós não temos como mensurar nós não sabemos porque é de glória em glória a próxima fase nós nunca vimos o Senhor tem coisas maiores vamos sendo fiel no pouco o Senhor vai colocando no muito e vamos buscando e vamos achando encontrando e assim a nossa oração ela passa a ser uma aventura tremenda porque ela é um milagre em si quando a gente vê que a gente abre a nossa boca e a sabedoria do Senhor flui a fé flui a gente começa a ver fruto na vida das pessoas a paz em nós aumentando a alegria a gente fala está acontecendo um milagre aqui isso aqui não é normal é como aquela sárcea que ardia e não se consumia não é algo que nós temos o controle não é algo assim que nós vemos que é humano a unção ela produz um desempenho extraordinário a unção ela produz uma sabedoria um ânimo uma fé que ela nos surpreende também nós mesmos ficamos surpresos ao olhar para nós e ver que estamos mudando completamente dia a dia e isto é lindo eu gosto de ver pessoas se consagrando com alegria com humildade para a glória do Senhor seja na oração no jejum nas boas obras envolvidos sabe adorando ao Senhor que é tão maravilhoso que tem conquistado o nosso coração então isto é algo que nos faz muito felizes ser servo do Senhor para nós não é uma obrigação chata monótona servir ao Senhor com alegria com humildade é um privilégio estarmos incluídos nesta obra sermos participantes desta grande maravilhosa seara do Senhor porque um dia antes da fundação do mundo o Senhor pensou em nós o Senhor nos incluiu e o Evangelho foi pregado o Teu Espírito Santo veio para dentro do nosso coração e assim nossas vidas Pai são vidas agradecidas felizes satisfeitas porque o Senhor é bom na Tua presença a alegria aumenta a paz o amor e nós temos que elogiar a forma como o Senhor administra a forma como o Senhor cuida de nós a forma como o Senhor nos ajuda nos ouve nos atende nos responde nós queremos agradecer o Senhor por isto queremos engrandecer e bem dizer exaltar magnificar porque o Senhor tem feito uma obra em nossas vidas e é só o começo e à medida em que vamos avançando isso só aumenta é de glória em glória e de fé em fé que aonde quer que essa oração chegar meu Pai que o Teu nome seja engrandecido que vidas sejam tocadas curadas que haja muito fruto dessa oração e que nós possamos nos alegrar sabemos que nunca em vão quando é feito debaixo do sangue de Jesus não são direção do Teu bom Espírito para Tua glória por amor às pessoas isso nunca em vão Pai porque aquilo que o Senhor faz é realmente perfeito aquilo que o Senhor faz realmente tem um propósito e tem uma sabedoria extraordinária operando o Senhor quem impedirá meu Pai como o inimigo poderá impedir o Senhor de responder essa oração sendo que ela foi gerada pelo Senhor foi realmente inspirada e confirmada por Ti o Senhor está envolvido por isso é um tremendo sucesso nós queremos te agradecer por este momento que tivemos de oração por este momento que tivemos de adoração aos seus pés pelo sangue de Jesus e por tudo aquilo de bom que vai acontecer na vida das pessoas que também vão orar porque sabemos que o Senhor fará chegar a esta oração às pessoas certas e elas vão orar e vão ser abençoadas em nome de Jesus e não ser abençoadas